Polícia Militar aqui no local, na Cândido Dantas, duas pessoas baleadas, agora há pouco uma pessoa conhecida por Breno e o Cardoso, a Polícia Militar, chegou aqui com duas equipes, aliás, três equipes da APM no local, são no local, a pessoa sendo socorrida. É verdade, nós fomos acionados via Copom, e ao chegar aqui no local, o cidadão por nome Breno Alvejato, com vários disparos de pistola, e numa rua aqui próxima, a cerca de 200 metros, a sua namorada que empreendeu fuga também, caída na calçada, também vítima de disparo de arma de fogo. Essa situação aconteceu agora há pouco? Isso, por volta de próximas 23 horas, de pronto, a Polícia Militar chegou ao local, estamos aí agora com quatro viaturas e apoio do SAMU, indiligência, tentando localizar alguma informação que chega à captura dos suspeitos acusados. Alguma informação aqui no local, de quantas pessoas teriam baleado ele? A informação única que nós tínhamos aqui eram dois indivíduos em uma moto preta, somente essa, até o presente momento. E a Polícia agora segue indiligência na tentativa de localizar? Correto, nós estamos agora com quatro viaturas, indiligência, tentando localizar algum suspeito. Deu para perceber quantas perfurações? A princípio, de grosso modo, pelo menos quatro, cinco perfurações na vítima do sexo masculino e umas duas, três na do sexo feminino. E até agora ele fala, ele está consciente? Quando nós chegamos ele estava consciente, deu algumas informações, só que agora ele, aparentemente pelo que eu verifiquei ali, ele está inconsciente e a gente espera que ele possa se recuperar.